O que é a Beyblade? Vai começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar Vamos lá, tá no sangue Nossa gang vai com tudo pra vencer É Beyblade Beyblade É Beyblade Vai Beyblade O atacante Beyblade Há muitas eras, o esporte de lutar Beyblade era novo e feras poderosas vagavam pela terra Com o desaparecimento dos velhos hábitos, a essência despertada das feras ocupou o limiar de uma nova era de campeões As feras se levantarão de novo Tyson Vamos lá rapaz, se concentra no que está fazendo, entendeu? Eu quero concentração Vovô, cuidado O quê? Quem está aí? Rapaz, onde pensa que vai? Ah, desculpe, mas eu lembrei que eu tenho o dever de casa, tchau Tyson Mas o que é isso? Você acha que eu sou bobo pra cair numa dessas? Eu só sei que eu fui idiota bastante pra cair Nada é mais importante do que o treinamento Agora vai voltando logo para dentro Está na hora de uma historiezinha A pássaros e abelhas, não Não, isso é na semana que vem Agora eu quero te mostrar a espada da família Há séculos o poder de um dragão conhecido como o Grande Dragão foi sepultado dentro dela E esse poder deve ser passado apenas para um talentoso artista marcial em nossa família Adivinha o que você vai ganhar de aniversário? Ah, qual é, vovô? Mas que besteira Você tem história melhor? Agora vamos começar a treinar Claro Começa se ligando no que eu vou fazer, senão você está frito Para com esse blá 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 e vamos voltar ao trabalho Eu estou cheio das suas desculpas Até mais, vovô Volta aqui! Oi, qual é a pressa, Tyson? Eu estou atrasado, careção, por favor Olha, se não forem meus batimentos cardíacos, são 3,45 Valeu Qual é? O que está pegando, Billy? Tyson, meu garoto, a gente estava te procurando É isso aí, Billy! Agora eu não tenho tempo Mas por que não damos um grande abraço? Ha, ha, tá legal Para mim já chega Mas e o abraço? O mundo seria melhor se todo mundo se desse bem, cara Antes nós temos umas continhas para acertar Que contas? Você sabe É Beyblade Beyblade? Qual é? Tyson, não banca o bobo comigo Você prometeu que nós íamos lutar Ah, é? Acho que eu prometi mesmo, Billy É, e aí? E aí? Vamos nessa É só você dizer Quando quiser Vai lá Preparar Let it rip! Ah, cara, as Beyblades são demais E a primeira vez que você assiste? É Saca só Para ganhar, você tem que jogar a Beyblade do outro para fora do Bay Stadium É muito ativo Mas com uma Beyblade incrível e com sorte, você ganha Você já era Por que você fica me torturando? Sua Beyblade é maneira Deve ficar com ela Ah, mas então por que eu sempre perco? Não basta só a Beyblade Eu sempre tive essa daqui O lance é o tempo que você passa treinando e aperfeiçoando a sua estratégia Eu até sonho com ela Então que tal uma melhor de três, Tyson? Ah, e que horas são, Billy? São quatro e dez Ah, eu tô atrasado, eu tenho que ir nessa Mas Tyson, aonde é que você pensa que vai? Eu tenho uma Bey luta contra o Andrew Eu ouvi ele dizer Andrew Quem é Andrew? Ele é uma lenda aqui no pedaço Ele é o melhor E aí, cadê ele? Aposto que arregou Eu falei que ele não vinha Não esquenta, ele vem Tá bom Eu conheço o Tyson, ele vem sim Disso eu tenho toda certeza E aí vamos ver de uma vez por todas Quem é o verdadeiro campeão de Beyblade Estou procurando um cara chamado Andrew Podemos ajudar? Meu nome é... Carlos Carlos? E aí? Essa é a sua Beyblade? É Hum, fraquinha Você aí, qual é a tua, hein? Fica frio E aí, acha que pode me ganhar? Eu acho Acho sem problema Eu quero ver você tentar Ótimo, vamos ver do que é capaz Claro Andrew Ah, e se tá afim de me desafiar Tem que saber de uma coisa Uma coisa? É Só uma coisinha Desculpe o atraso Desculpe o atraso Tyson Desculpe Mas não vai ter a nossa Beyluta de hoje O quê? Tá falando sério, cara? Ele tá dizendo pra você cair fora, garoto Você não sacou, não, é? Eu vou levar a Beyblade do seu amigo Yasuo e a próxima da lista Por que não olha pra aprender? Tyson, esse cara é um shark que fica por aí ganhando as Beyblades de todo mundo Ah, não pode ser verdade Ah, é? Então eu devo ter pego o saco errado na lavanderia Ah, cara... O que é? Cara, qual é a tua? Tá muito errado Pro lutador de Beyblade A Beyblade é o que representa ele na luta Ganhando ou perdendo Lutamos juntos e ganhamos e perdemos juntos Até consertamos a Beyblade juntos Então não se atreva a tirar elas da gente Eu acho que é só pela diversão Qual é a graça? Talvez seja um riso nervoso que eu uso pra esconder a minha insegurança Mas eu acho que eu gosto de ver as pessoas perderem Isso deve ser um dom que eu tenho Já chega! Eu vou fazer você parar com isso! Tudo bem Só não chora quando eu tomar a sua Beyblade Nossa! Aguanta aí! Eu tenho aqui uma coisa pra mostrar a vocês Uma coisa? Vai mostrar o quê? Tyson! Olha bem pra este Beystadium Ele te lembra alguma coisa? Ah, Carlos Um cara bom como você não vai ficar com pressa pra pegar uma Beyblade só, né? Então será que dá pra você esperar um instantinho? Hum, tá enrolando Sai da frente! Ai, por que fez isso? Meu amigo Eu não tenho tempo pra isso Tenho muitas outras Beyblades pra ganhar O quê? Vai embora? É isso aí Então me avisa quando estiver pronto Pra lutar como se deve Let it rip, cara Eu estou pronto pra você Tudo bem Me encontra amanhã às três horas no Rio E o vencedor leva tudo Falou Mas se eu vencer Você vai ter que devolver todas as Beyblades que tirou da galera Sacou? Como se isso fosse acontecer Ai, cara, como isso dói Ah, claro Acho que a gente assustou ele, não é verdade? Você viu o som, a cara dele? Aí, camaradinha Respira fundo e me diz quem é você Ah, é? Por aqui me chamam de Tiff E me chamam de Tiff porque eu sou o maior especialista em Beyblade Especialista? E sei tudo sobre você, Tyson Você está até no meu banco de dados Tá falando sério? Desculpe, Kenny Mas por que não me apresenta ao seu limpo amiguinho? Ai, acho que seu laptop se amarrou em mim, cara Ah, eu sou uma fera beat Você tem uma fera beat presa no seu computador? Eu sou o Dizzy E se liga, é nome de gente inteligente É que... é esquisito Dizzy, o que tem pra nós? Prestem atenção A azul é a Beyblade do Andrew E a amarela é do Carlos A Beyblade do Andrew é irada Você acha? Antes que fique muito agitado, Tyson Olha só Fim de jogo E o perdedor é o Andrew Nossa Ah, peraí É isso A Beyblade do Carlos é bem mais pesada do que a do Andrew É por isso que ele ganha de todo mundo o que ele desafia Pensa bem Uma Beyblade mais pesada fica mais estável E assim dura dez vezes mais na luta Na mosca Medalha pra ele Eu vou dar um zoom e dissicar a Beyblade do Carlos pra vocês Ele a reconstruiu usando uma liga de metal mais pesada O peso extra dá mais estabilidade Ah é? O que quer dizer que nossas Beyblades comuns não tem chance contra a dele? Tem que ter um jeito de ganhar dele Vocês tem que construir uma Beyblade mais rápida E o que é que a gente tá esperando? É pra já! Quatro vezes mais rápida É sério? Vamos devagar Fazer uma Beyblade que gire quatro vezes mais rápido não é fácil Mãos à obra! O que a gente faz, Tiff? Como é que eu vou saber? Eu ainda não pensei nessa parte Você tem que pensar em alguma coisa Senão a gente já era Tyson! Hã? Você pode esquecer isso Não vamos ganhar nunca Hã? Não existe jeito da gente construir uma Beyblade tão forte E nem uma Beyblade que seja tão rápida Então é melhor a gente deixar isso pra lá Hã? 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 Vamos lá, galera! Não vamos desistir agora! Nós vamos conseguir! Hã? Se nós trabalharmos juntos Vamos poder mostrar ao Carlos Quem é que manda aqui, sacou? Vamos? Mas é claro que vamos! Não temos medo do Carlos E nem de ninguém como ele Não temos medo de nada! Vamos, galera! Vamos construir a melhor Beyblade que o mundo já viu! Puxa, cara Acho que ele pirou Quatro vezes Quatro vezes Quatro vezes Tyson? Quatro vezes Tyson! Eu não vou aguentar os seus resmungos por muito mais tempo O quê? Você me ouviu, hein? É isso! Até mais! Ora, o que deu nele? É! Só é necessário que eu dobre o tamanho da cremaleira Ficou só duas vezes mais rápida E não adianta Não dá pra aumentar mais o tamanho da cremaleira Fim de papo Tudo bem, eu desisto E isso faz do Carlos O grande vencedor O que que é isso? Qual é? É o Dragun O que ele tá fazendo? A minha Beyblade O Dragun! Cara, isso é o máximo! Dessa vez eu consigo Então era por isso que ele estava com tanta pressa ontem É um dos grandes A gente desistiu E a gente desistiu A gente desistiu O que é isso? O que é isso? A gente desistiu Por que está demorando? Não esquenta. Ele vai aparecer. Mas será que ele pode ganhar dele? E aí, Dizzy, o que você tem para mim? A boa notícia é que o Tyson continua invicto. Mas a má notícia é que o Carlos também nunca perdeu. E se levarmos em conta a estabilidade da Beyblade do Carlos, que é uma coisa que dá vantagem a ele, então o Tyson vai afundar como o Titanic. Galera! É, você conseguiu! Dá para ganhar, Tyson? É, dá. E aí, já pronto? A hora que você quiser. Então aumentou a cremaleira. Não pense que foi o primeiro a tentar esse truque sujo. Mas pode poupar o seu trabalho, não dá certo. Manda ver! Você está fazendo o quê? Está tentando inventar uma técnica doida? Você vai ver. É, eu vou ver. Eu estou esperando. Atenção! Preparar! Agora eu entendi! É isso aí, Tiff. Quando você analisa a cremaleira com o dobro do tamanho, combinada com a técnica de início do Tyson, você tem quatro vezes o giro. Mas cá entre nós, quando é que nós dois vamos ter um tempinho a sós? Você já era! Oh, por que não me dá logo a sua Beyblade em vez de fazer eu perder tempo? Incrível! Estou surpresa com você, Tiff. Pensei que já tinha sacado tudo. Yeah! Ah, cara! Ele pegou o Carlos! Mas o que é isso? Nunca vi uma Beyblade tão poderosa. Valeu! Ha-ha! Não! Ha! Impossível! Isso é impossível! É! Legal! Muito bom! Eu sou fera! É isso aí, Tyson! Aí, eu não teria derrotado ele se não fosse você, Tiff. Eu te agradeço. Mas, Tyson, você foi incrível. Ah, tá. Nada que qualquer outro cara totalmente inteligente, altamente talentoso e lindo não pudesse fazer. Meu herói, Tyson! Tá, para com isso! Aí, Carlos, não se esqueça da nossa aposta. Qual é? Ah! 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 Sabia que este dia ia acabar chegando. Ah! Você provou que é um cara indigno, Carlos. Não! Não, não! Ah! Ah! Quem você está pensando o que é para chegar assim desse jeito, cara? O dono aqui do pedaço é... O meu nome é Kai. Eu sou o líder dos Blade Sharks, garoto. Vamos lutar! Não, Tyson, não! É, não! Olha, os Blade Sharks são uma Bey Gang mais dura da área. Eles nunca foram derrotados! Desafio aceito. Mas antes, eu vou avisando. Dá só uma olhada. A minha Drenzer Blade. Uau! Eu nunca vi uma Bey Blade tão irada. Atenção! Atenção! Preparar! Já! Let it rip! Você vai perder, Kai. Então tenta, Tyson. Você vai perder, Kai. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri